Música Nono dia da nossa meditação quaresmal, esse itinerário de reflexões feitos a partir dos escritos de Santo Antônio Maria Claré e que a Editora Ave Maria disponibiliza para você. E assim você pode adquirir este material pelo site da própria Editora ou nas melhores livrarias do Brasil. Meditando a paresma com Santo Antônio Maria Claré. E nesse nono dia nós temos como tema da meditação, Jesus ora e sua sangue. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai, se for possível, apartai de mim este cálice. Assim orava Jesus. Meu Pai, diz, livrai-me, se for possível de beber este cálice tão amargoso. Ora e pede assim, não tanto para se ver livre dele, como para nos dar a entender a tristeza que o afringe e que ele aceita por nosso amor. Roga deste modo, para ensinar-nos também que nas tribulações podemos pedir a Deus que nos livre delas. Mas ao mesmo tempo, devemos sujeitar-nos à sua Santíssima Vontade e dizer com Ele. Mas não se faça como eu quero, se não como vós quereis. E durante todo aquele tempo, repetiu sempre a mesma oração. Seja feita a vossa vontade. Sim, meu Jesus, por amor de vós abraço de boa mente todas as cruzes que quiserdes enviar-me. Vós padeceste tanto por meu amor, apesar de serdes a mesma inocência. E eu, que sou um miserável pecador, depois de ter merecido tantas vezes o inferno, poderia negar-me a padecer para agradar-vos e para alcançar o perdão e a vossa graça? Não se faça como eu quero, mas como vós quereis. Não se faça nunca a minha vontade, mas a vossa sempre, meu Deus. Prostrou-se em terra. Naquela oração, prostrou-se Jesus tocando a terra com seu divino rosto. Porque, como se via coberto com a imunda vestidura de todos os nossos pecados, parecia que estava envergonhado de levantar o rosto ao céu. O meu amado Redentor, não teria eu atrevimento para pedir-vos perdão de tantas injúrias que vos fiz, se não me dessem confiança, vossas penas e vossos méritos. Olhai, ó Pai eterno, o rosto de vosso unigênito, e não repareis em minhas iniquidades. Olhai, sim, para vosso Filho amado, que teme, que agoniza, que sua sangue, e só para alcançar-me o vosso perdão. E o seu suor se converteu em gotas de sangue que corriam por terra. Olhai-me e tem de compaixão de mim. Mas, ó meu Jesus, no Getsemane, não há ainda nem algozes que vos açoitem, nem espinhos, nem pregos vos façam derramar tanto sangue. Ai, já vejo, não é a previsão dos tormentos que vão descarregar sobre vós, o que presentemente vos aflige tanto, porque vós mesmos vos oferecestes voluntariamente para sofrê-los. Foi maltratado e resignou-se, tendo em vista meus pecados. Ah, estes foram os cruéis tormentos que derramaram o sangue de vossas sagradas veias, e, portanto, não foram, nessa ocasião, cruéis os algozes. Não foram desumanos os açoites, nem os espinhos, nem a cruz. Meus pecados, esses sim, foram cruéis e inumanos. Eles, meu doce Salvador, foram os que tanto vos aflingiram no orto. Então, também eu, quando estáveis em tão grande agonia, também eu cooperei na vossa aflição. E muito vos aflingi com o peso das minhas culpas. Ah, se eu pecasse menos, menos também terias vós padecido naquela ocasião. Eis, pois, a paga com que correspondi a tão grande amor que vos obrigou a querer morrer por mim. Acrescentar penas às vossas penas, meu amado Senhor. Arrependo-me de vos ter ofendido. Sinto-o vivamente, mas essa minha dor é pequena. Gostaria de ter uma viva dor, que me arrancasse a vida. Eia, meu Jesus, por aquela amarga agonia que padeceste no orto. Dai-me parte daquele aborrecimento, que então tivestes os meus pecados. E se naquela ocasião vos aflingi com minhas ingratidões, fazei que agora vos agrade, amando-vos com todo o meu coração. Sim, meu Jesus, eu vos amo de todo o coração. Eu vos amo mais que a mim mesmo. E por vosso amor, renuncio de boa mente a todos os deleites e bens deste mundo. Só vós sois e a vez de sempre ser o meu único bem, o meu único amor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Para este oitavo dia, sugerimos como penitência, praticar o dom e a graça do perdão. Buscando a reconciliação com alguém que lhe magoou, com aquela pessoa que lhe feriu. Com alguém que você passou a não mais conviver. E que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.